Eu acredito que o Nicolas, que é o nosso atleta, meu aluno, está entrando nesse evento aí num jiu-jitsu muito pra frente, né? Porque eu acho que a personalidade dele realmente é imponente, ela é ofensiva. E o que mais me agrada e me satisfaz como professor é ver ele dando liberdade pra esse instinto que ele tem, de forma que a minha função ali é somente incendiar mesmo aquela fogueira, pra que ele consiga chegar na melhor versão, né? Naquela superioridade, com aquela cabeça que tudo pode e eu tenho certeza que ele vai dar um show pra todo mundo, né? Porque mentalmente ele está muito bem, ele já está, ele é um cara muito completo, ele sempre faz mais do que eu peço pra ele fazer. E o Nicolas morou cinco anos dentro da academia, vivendo experiências inimagináveis e fizeram dele um samurai aí dos tempos modernos. O que eu acredito é que tudo isso que ele fala, muita gente interpreta às vezes mal, é porque, de certa maneira, é a maneira que ele sempre pensou e se motivou pra chegar no nível de confiança que ele precisa pra ser um futuro campeão peso absoluto no Mundial. Então esses eventos são eventos que motivam ele mais ainda a buscar essa excelência pra ser coroado como tal, como um futuro campeão mundial absoluto. E esse BJJ Stars vai ser mais um treinamento excepcional, onde tem grandes estrelas, que eu acredito que o Nicolas vai sair campeão e ele está preparado pra fazer isso.